Meu amigo, você tá tendo dificuldade pra conseguir vencer partidas no PUBG Mobile? Você tá tentando jogar, tá tentando, tentando e só morre, só morre? Você tá sentindo que seu gameplay não tá aprimorando, que você não tá conseguindo fazer muita coisa no jogo e tá começando a ficar frustrado? Então não fique mais frustrado. Nesse vídeo eu vou trazer 10 dicas pra você que tá começando no jogo agora, que não tá conseguindo trazer suas vitórias. Então são 10 pontos que você pode melhorar na sua gameplay pra alcançar a vitória e subir no ranking rapidamente, beleza? Fica comigo até o final, bora, roda a vinheta! Salve, bando de animais, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Highlander e esse é o Highlander Mobile Games. Aqui no meu canal você vai encontrar vídeos de vários jogos mobile, mas principalmente Arena Valor, PUBG Mobile, em breve vai ter COD Mobile também. Já tem inclusive vídeo aqui e tem até vídeo, cara, ensinando você como fazer live. Se você não conhece o meu canal, dá uma olhada nos vídeos que eu tenho aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? E mais uma coisa, se no final desse vídeo você achar que esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal. A cada 100 pessoas que assistem meus vídeos, só 7 são inscritos, galera. Por favor, se inscreva no canal. Não se esquece de compartilhar também com quem você acha que pode ajudar, que esse vídeo pode trazer alguma ajuda. A dica número 1 que eu trago aqui é o seguinte, ajuste a sua HUD, os controles do jogo, clã. Tá vendo aquela engrenagenzinha lá na ponta, do lado direito? Eu vou clicar aqui, ó. Você entra nas configurações do jogo, tá? É só descer aqui nos controles e vem aqui em customizar. Vocês vão ver que muitas coisas eu mudei de lugar do controle original. Se você olhar o seu controle original aí, é isso aqui que você vai ter. Entendeu? Então você ajusta para o que melhor se encaixa dentro da sua gameplay. Eu vou sair sem salvar e vou mostrar para vocês de novo como é que está a minha. Olha a diferença. Tenta ajustar para onde os seus dedos se encaixam melhor, tá, clã? Isso é muito importante porque durante a sua gameplay você precisa ter agilidade e os botões precisam estar onde os seus dedos alcançam. Isso é outra coisa, clã. Aprenda a jogar com os quatro dedos. Então, essa é a primeira dica. Você precisa se movimentar, você precisa abrir mira, atirar, abaixar. É muita ação junta ao mesmo tempo que exige agilidade. Então, você ter os botões ao seu alcance e você saber exatamente onde está, conseguir utilizar os quatro dedos vai trazer muita agilidade, vai melhorar muito a sua gameplay. Beleza? Essa foi a dica número um. Foi a dica número dois. Ajuste a sensibilidade da sua mira, da sua câmera. Desce aí para a sensibilidade e aqui embaixo, olha, você vai ver as câmeras. E aí você pode ajustar essa sensibilidade aqui. Eu não me lembro qual é o padrão agora, mas a minha você vai ver aqui em cima. Você pode até copiar se você quiser. Ajusta essa sensibilidade para que fique mais dentro do seu controle. E se você não sabe como testar isso, eu vou mostrar para você agora como é que você faz, tá? Você vai aqui em cima, ó, onde você escolhe o mapa. Vem aqui na parte de treinamento, tá vendo aqui, ó? Training. No seu vai estar treinamento ou sala de treino, alguma coisa assim. Pronto. Aqui na sala de treino, clã, o que você quer fazer? Corre direto. Pega uma arma qualquer. Pega balas. Pega mira. Beleza? E aí o que você vai fazer, clã? Olha. Chega aqui para perto, ó. Abre a mira. Segura o botão e você vai treinar a mira para baixo. Segurar o recoil. Eu vou mostrar para vocês o que é que eu fiz, ó. Eu aqui, ó. Quando eu atirei aqui, ó. Eu atiro e eu vou descendo meu dedo para a mira poder ficar, para eu não perder o controle da mira. Se eu não segurar o dedo, se eu não arrastar o dedo para baixo, olha o que acontece, ó. Olha só. Ó. A mira sobe, viu? Beleza. Agora, olha o que acontece se eu segurar o recoil, puxando o dedo para baixo. Já segurei muito melhor, tá? Então, clã, a sensibilidade serve para você ajustar isso. E aí, quando você volta aqui nas configurações sensibilidade, você vai ver que você tem sensibilidade para tudo que é tipo de mira. Olha só. Terceira pessoa, tem o giroscópio. Tem aqui, terceira pessoa, a sensibilidade por mira, tá vendo, ó? Se você olhar aqui em cima, ó. 2x, 4x, 8x. Eu vou até tirar a minha câmera aqui, para que você possa ver direitinho qual é a minha sensibilidade. Você pode tentar copiar, cara. Se não for o suficiente para você, você vai ajustando, vai aumentando a sensibilidade, diminuindo a sensibilidade e faz o teste na sala de treino, clã. Isso faz muita diferença, cara. Muita diferença mesmo, ó. Então, está aqui, ó. A minha sensibilidade com as miras é essa aí. Dá um print aí enquanto você está assistindo esse vídeo. A sensibilidade da câmera quando está sem mira nem nada, né, cara? Está aqui também para você. Beleza? E é isso. Essa é a segunda dica, clã. Ajuste a sensibilidade. Vai melhorar muito a sua vida, vai melhorar muito a sua gameplay, beleza? Vamos para a próxima. Clã, a próxima dica é em relação aos gráficos do jogo, tá? Muita gente fica reclamando, ah, porque eu quero jogar no HD, quero gráfico bom. Porque gráfico bom é isso, gráfico bom é aquilo, mano. Isso é pura conversa. Sabe o que é que funciona? Isso aqui, ó. Gráfico suave, FPS no talo e o colorido aqui, ó. Eu, quando eu estava começando, eu tinha muita dificuldade de ver os inimigos, velho. Uma muita dificuldade. E aí, eu comecei a ver streamers e todos eles jogavam com o gráfico no mais suave possível, que lá em cima no meu está smooth ali, ó. Mas para você vai estar o suave. O framerate aqui, ó, que é o FPS, que é essa segunda aqui de cima, ó. Eu jogo no máximo que o meu celular consegue alcançar, que é o extremo, que seria o 60 FPS. Eu jogo no iPhone 8 Plus, tá, clã? E aqui embaixo eu boto no colorido. Sempre com as sombras desligadas, tá, clã? Ó, eu deixo o Anti-Aliasing... Anti-Aliasing ligado. Porque deixa o jogo mais fluido, só que gasta mais bateria. Mas aí, como eu jogo conectado aqui, não tem esse problema. E eu deixo as sombras, como vocês estão vendo aqui atrás, ó, ó. Aqui em cima, ó. As sombras sempre desligadas, clã. E o meu brilho eu coloco em 120%. E aí, quando eu estou fazendo live, que a galera gosta de ver um gráfico um pouco melhor, eu jogo no HD, no Ultra, para poder ter uma boa qualidade de live para vocês que me assistem, beleza? Dica número 4, clã. E eu acho que de todas as dicas que eu vou passar aqui, eu acho que essa foi a que eu mais senti diferença, assim, imediatamente. Foi a que eu mais senti que mudou bastante imediatamente quando eu comecei a aplicar essa dica, que foi levante a sua mira. Mano, tiro na cabeça mata muito mais rápido do que tiro no corpo. É sério, velho. Você pode até não acreditar, mas é verdade. Onde tem o combate ali, vocês vão ver o número de headshots, cara. E a porcentagem de headshot. Eu estou com 31,9%. Isso quer dizer que a cada 10 tiros que eu dou, 3 vão na cabeça, clã. É uma porcentagem de headshot que eu considero alta, tá, clã? E, para mim, fez bastante diferença. A minha porcentagem costumava ser na casa dos 20%, 18%, porque eu mirava o corpo. Eu vi o cara, eu queria acertar o cara. Com o passar do tempo, eu fui aumentando, levantando a minha mira e mirando mais na cabeça. E, velho, até de pistola, mano. De pistola, você consegue matar o cara dando headshot. Tem um vídeo aqui no meu canal que é solo contra squad em potinque, que eu mato os caras de headshot com a pistolinha, clã, e os caras de use. É sério, velho. Headshot faz toda a diferença numa troca 1x1, beleza? Então, levante a sua mira. Essa é a minha dica número 4. Dica número 5. Treine solo versus duo e solo versus squad. Velho, cai no meio da treta, clã. Não tenha medo. É sério, velho. Isso te ajuda muito. Treinar solo contra squad vai te ensinar a jogar em desvantagem numérica. Você vai aprender a ficar sempre atento, a jogar de forma mais estratégica. Você vai entender as melhores horas de se esconder, as horas de rushar, as horas que é melhor você usar uma granada, as horas que você tem que sair, vai aprender a jogar pegando cover, enfim. Vai te ensinar a jogar de forma mais estratégica, porque em desvantagem numérica, você fica muito mais precavido. E você vai lembrar também do lance de subir a mira, porque você precisa matar os caras muito rápido. Como você tá contra 4 normalmente, clã, você dificilmente vai bater 1 contra 1, vai bater muito mais 1 contra 4, 1 contra 3. Você vai aprender que matar rápido faz muita diferença. Isso vai te ensinar também a levantar sua mira e acertar os headshots, como eu falei na última dica, beleza? Então, treina solo contra squad, mano. Se você não quer afetar o seu ranking no seu servidor original, vai pra um outro servidor que não tenha um ping muito alto, mas treina solo contra squad caindo na treta. Você vai ver como vai melhorar sua gameplay, clã. Sério. Dica número 6, clã. Escolha um hot drop e seja o primeiro a cair. O que é hot drop, clã? São os lugares onde tem o loot muito bom. Você vai escolher um hot drop, um ponto de treta pra você cair, que esteja mais próximo possível do avião. Porque quando você tá a 750 metros do local onde você quer cair, você pode simplesmente jogar o direcional todo pra baixo, o seu boneco todo pra baixo, direcional pra lateral, que você vai cair no máximo de velocidade e você cai exatamente onde você quer. Esse vídeo que tá passando aí pra vocês, eu tô mostrando isso. Boneco todo pra baixo, direcional pro lado, você vai cair certinho na área que você quer e geralmente você cai antes de todo mundo. E cair antes de todo mundo significa que você vai se armar antes de todo mundo e você vai conseguir matar a galera antes deles sequer se armarem. Tem vídeo meu, inclusive, que eu mato o cara e o cara ainda tá no paraquedas. E quando você consegue cair num hot drop, consegue dominar aquela área e consegue bastante loot, você já sai de lá pelo menos com capa 2, colete 2, uma M4 ou uma AKM. E é muito mais fácil você derrubar o inimigo você tendo todo esse loot de M4, AKM, colete 2 e capa 2, quando o cara tá com colete 1 ainda e uma UMP, por exemplo. Uma Uzi, entendeu? A chance de vitória sua é muito maior. Você vai causar muito mais dano e você vai receber muito menos dano. Então por isso que é importante você cair no hot drop, mas cair primeiro. Não adianta buscar um hot drop e cair depois, beleza? Então pega a dica aí, nesse vídeo aí, de cair o mais rápido possível, 750 metros pra menos, você pode botar tudo pra baixo, direcional pro lado, que você vai cair a 234 km por hora e você vai ser o primeiro a cair naquela área, beleza? A dica número 7, clã, já é mais pra metade do jogo. Depois que você já caiu, já conseguiu fazer aquele primeiro loot no primeiro lugar e você começa a ver os próximos lugares onde a safe vai fechar. Você precisa planejar o seu próximo avanço, planejar a sua rotação, clã. Então usa o minimapa, sempre defina a sua rota, clã. Olha pra onde a safe vai, define a sua rota antes de você ir, e não saia andando aleatoriamente. Define a sua rota, escolhe sempre algum lugar onde você possa ter cover, onde tem algumas casas, onde você possa ficar seguro. Porque no final das contas, clã, por mais que a gente goste de treta, esse jogo é um jogo de sobrevivência. Vence o jogo quem fica vivo no final, beleza? Então escolha lugares onde você tenha um bom cover e principalmente, clã, lugares onde você acredita que as pessoas vão ter que passar pra ir pra safe. Lugares que vão fazer parte da rota de movimentação dos outros inimigos, dos outros squads, se você tiver solo, dos outros caras que vão passar solo por ali. Porque quando eles estão saindo da safe e buscando uma movimentação, quando você pega o cara na rotação, você tem mais chance de abate. O cara tá buscando aquele caminho e no meio do caminho aparece você largando o dedo pra cima de todo mundo, jogando granada, fazendo cacete a quatro lá pra matar todo mundo e pegando todo mundo desprevenido quando o cara menos espera. Beleza? Então é isso. Planeja o seu próximo avanço, planeja a sua rotação, sempre olhando pra onde a safe vai e buscando lugares com cover que você possa pegar a gente na passagem. Vamos lá pra próxima dica. Eu voltei aqui pra sala de treinamento pra mostrar pra vocês o que que eu preciso falar. Quando você estiver na partida, clã, você precisa planejar a sua próxima movimentação. A movimentação é muito importante dentro do jogo. O que que eu quero dizer com isso? É sempre buscar lugares com cover. E quando eu falo cover, é lugar onde balas não podem te acertar. Beleza? Então é uma pedra, é uma parede, é uma árvore. Então se você quer se movimentar, clã, você precisa ter um planejamento de onde você vai. Não é sair andando a esmo, porque você vai tomar um que é outro no meio do caminho. Que é outro pra quem não... pra quem tá iniciando agora é o headshot, tá? Você vai tomar uma snipada no meio da cabeça, no meio desse caminho. E você vai morrer de bobeira simplesmente porque você não planejou o que você tava fazendo, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu quero chegar ali naquele carro, tá vendo? Quero chegar no carro, ó. Vamos lá. Ó, tô querendo chegar aqui no carro, beleza? Então, se eu tô aqui, ó, se eu tô aqui atrás dessa árvore, ó, tô aqui, beleza? Aí, tô olhando aqui, pá, olhei, não tem ninguém. O que que eu vou fazer? Eu vou olhar em volta onde que eu posso pegar cover. Eu já sei que se eu vier pra cá, eu vou ficar no aberto e posso tomar tiro de lá. O que que eu vou fazer? Eu vou correr pro lado de cá, ó, que aqui tem um coverzinho. Pá, tô aqui atrás do morrinho. Eu sei que aqui, quem tiver do lado de lá, não vai conseguir me acertar. Beleza? Qual é o próximo passo? Eu tô vendo que o carro tá ali, é lá onde eu quero chegar, tá vendo? Então, se eu correr pra frente aqui, eu vou ter essa árvore e depois não vou ter mais cover. Se eu for por aqui, o que que eu vou ter? Eu vou ter outra árvore aqui, ó, tá vendo? Já fiz mais um avanço. Eu posso correr pra cá e ficar na negativa. Você que não entende o que que é negativa, clã, corre e pega a negativa. Negativa é isso aqui, ó, você ficar abaixo do terreno. Porque aí, quem tá do lado de lá, ó, quem tá do lado de lá, não vai conseguir te acertar porque você tá escondido aqui embaixo do terreno. Você tá na negativa, entendeu? Então, ó, faz a sua movimentação pela negativa, mete a cara aqui, abaixadinho, tá? Pra você dar uma olhada. Olhou. Viu que não tem ninguém? Já faz mais um avanço aqui, ó. Vem pra cá, tem uma pedrinha aqui. Olha como é que o carro já tá perto. Beleza? Dá uma olhada. Tem ninguém? Aí sim, você corre. Sempre tira a arma da mão pra você andar mais rápido. Ó, correu, pá, chegou no carro. Beleza. E aí você vai embora. Beleza? É sempre, clã, pegar lugares onde você acredita, sempre pegar lugares onde você acredita que você, é, que você não vai ter, que você não vai tomar tiro, que você vai estar seguro. E sempre olha pro próximo à posição onde você quer ir, Se você quer ir pra um lugar, olha as rotas que você pode fazer pra sempre se manter escondido, sempre se manter pegando cover, beleza? Dica número nove, evite jogar com squad aleatório. Clã, hoje em dia com as redes sociais tem uma infinidade de possibilidades pra você encontrar um squad fixo pra jogar. Um squad fixo vai te ajudar a melhorar seu gameplay, são pessoas que você vai estar jogando com frequência, vocês vão com o tempo melhorar a comunicação e obviamente a escalada no ranking vai ficar muito mais fácil. Com as redes sociais você tem grupo no Facebook, você tem chat do WhatsApp, você tem servidores de Discord, o que não falta são ferramentas pra você encontrar bons jogadores e evitar pegar a squad aleatória, porque no squad aleatório você pega troll com frequência, cara que vai te jogar granada pra roubar o seu loot, você pega a cara que vai desconectar no meio da partida, então pra evitar esses estresses, você não precisa passar pelas partes ruins do jogo, se você conseguir encontrar o seu squad fixo com bastante rapidez, entendeu? Então, aqui atrás vocês estão vendo alguns grupos do Facebook, mas eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo também, pra vocês acessarem caso vocês queiram, beleza? Dica número 10, clã, arrume um fone de ouvido de qualidade pra você jogar, um fone de ouvido que seja estéreo, que você possa perceber a movimentação dos jogadores ao seu redor, principalmente se ele tiver abafador, vai ser melhor ainda, porque aí você evita de ouvir os barulhos que estão fora aí na sua casa enquanto você joga, que você vai poder ficar 100% focado em escutar os sons do jogo. Eu vou deixar o vídeo rolando aqui atrás e eu vou ficar em silêncio pra você perceber como que eu consegui identificar mais ou menos onde os meus inimigos estavam, só porque eu tô com um bom fone de ouvido. Zé Lutinho morre cedo, hein? O cara roubou a minha kill aqui, ó. O cara roubou a minha kille, eu vou ficar em silêncio, 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 O que é isso, hein? Percebeu, clã? O fone de ouvido faz muita diferença. Pode ser determinante entre você pegar o cara de surpresa ou você ser pego de surpresa numa trocação, beleza? Essas foram 10 dicas que eu tento sempre aplicar na minha gameplay. São dicas que eu acho que ajudam bastante e que eu espero que ajude você também a evoluir a sua gameplay, beleza? Então, é nóis, clã. Se esse vídeo foi útil pra você, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, clã. Como eu falei, 93% das pessoas que me assistem não são inscritas, clã. Então, pô, me ajuda, cara. Se inscreve no canal, não te custa nada. É só clicar ali, mano. E mais, as lives que eu tava fazendo no Facebook tão voltando pro YouTube agora, clã. Eu vou voltar as lives pro YouTube. Então, se você quer acompanhar as lives, clã, se inscreve no canal. Porque quando eu tiver online, quando eu for abrir a live, você vai receber a notificação e você vai participar da live e a gente vai poder jogar junto, beleza? É nóis, clã. Até o próximo vídeo. Falou. Fui.